O programa Esporte Universitário é um projeto de extensão do Cefd em parceria com a Praia. Oferece 29 tipos de atividades físicas aos alunos da UFSE. Na série Esporte Universitário, você vai saber quais são essas modalidades. Dizem que dançar torna a vida mais leve, será mesmo? Hoje vamos conhecer um pouco sobre dança de salão e dança fitness. A dança de salão engloba vários gêneros musicais, como o forró, o sertanejo, o tambo e o zuque. Além de ser uma atividade física e de lazer, ela promove a integração entre os participantes. A dança de salão traz muitos benefícios no sentido da cognição motora. Então o pessoal trabalha muito a questão motora, do lado direito, do lado esquerdo. Então a gente tem um pouquinho mais de conhecimento e se autoconhecer. Em questões de social também, porque a gente acaba fazendo muitos eventos juntos. Então vira uma família pra gente aqui o projeto, né? Então o pessoal, a gente faz muita coisa nesse convívio, nesse meio. A gente faz uns bailinhos, a gente faz um junta-prato. Então gera muito convívio social entre a gente. E como é uma dança dois, muita gente tem vergonha. Ah, eu não quero dançar sozinho. Então essa dança dois traz essa coisa assim. Ah, não, tô um pouco mais calmo, mais tranquilo, porque vai ter alguém junto comigo. E como eu tô sempre ajudando eles, tô sempre junto com eles. Então assim, é bem tranquilo quanto ao processo. Sempre tive interesse, na verdade. Sempre participei de outros projetos da universidade, mas nunca tive contato com dança agora. Esses últimos semestres comecei a ter a oportunidade. E tô gostando do curso, por enquanto. Porque a Camila me missa muito bem a aula. E é sempre muito participativo. E conhecer pessoas novas, eu acho muito interessante isso. Outra modalidade de dança oferecida pelo esporte universitário é a dança fitness. No projeto, ela é trabalhada com diferentes ritmos e construção coletiva de coreografias. Então essa modalidade é pra... Elas têm experiência com diversos ritmos de dança. A gente não trabalha apenas a dança fitness em si, que é oferecida com resistência física, enfim. A gente trabalha o axé, o funk, mas também muito o processo criativo voltado para a dança. Como a gente traz um pouquinho da personalidade de cada aluno pra essas danças? Como eu posso criar uma coreografia tendo um pouquinho de cada aluno meu? Quando eu tava vendo a lista, eu fiquei interessada em vários, mas eu fiquei sabendo que só podia escolher um. E a Tamara, ela é minha veterana no curso de dança. E ela falou, ah, vou criar, vou entrar nesse projeto, vou dar aula de ritmos. Eu gostaria que se tivesse algum aluno interessado, fosse participar. E então eu acabei entrando, ainda mais porque eu queria conhecer outros ritmos também, já que eu vim do balé. É interessante ter um outro conhecimento corporal, ainda mais no curso que eu tô. Daí eu acabei me inscrevendo nesse. E também pra ter esse exercício físico, além das aulas que a gente tem sobre técnica, é um momento pra se divertir. A dança, além de ser uma atividade física, é uma expressão artística e cultural. Ela trabalha o corpo e também as emoções e os sentimentos. Que tal experimentar?